Bom dia galera, meu nome é Alexandre da DF Drones, estamos aqui no terminal BRT da Santa Maria Norte, trazendo imagens incríveis para vocês. Para quem não conhece, essa é a Santa Maria, cidade com mais de 100 mil habitantes. Em breve no canal, tudo sobre a escola técnica de Santa Maria que está sendo construída na quadra 119. Hoje, dia 31 do 3, embora tenhamos o trânsito lento. Nenhum tipo de engarrafamento é avistado na BR-040. Uma boa quinta-feira para todos. Se inscreva no canal, compartilhe, dê um like. Aqui.